Bom, esse curso, da forma como ele foi estruturado há pouco tempo atrás, a gente vai assumir que vocês sabem um pouco sobre, na segunda parte do curso mais, que vocês sabem variedades diferenciáveis e na primeira parte do curso que vocês já aprenderam coisas de superfícies. Eu imagino que todos aqui já tenham visto superfícies no RN, análise no RN, coisas desse tipo. Então, o curso vai se dividir em duas partes. A primeira, digamos, é o curso tradicional, que se chama de um curso de curvas e superfícies. Nessa parte aqui eu vou assumir que vocês sabem, como eu acabei de falar, análise do RN. E a gente vai ver aqui uma série de conceitos novos. A gente vai aprender, esse é o curso de geometria diferencial tradicional, quer dizer, você quer estudar como é que curvas e superfícies se curvam, digamos, no espaço e como é que essa curvatura influencia outras propriedades geométricas e até topológicas desses objetos. Então, a gente vê alguns teoremas principais, como o teorema Egregium de Gauss, que a gente vai chegar lá mais ou menos rápido. Mas o curso termina com, essa primeira parte aqui termina com o chamado teorema de Gauss-Banet. Que é um exemplo muito bonito dessa combinação entre geometria e topologia. Teorema de Gauss-Banet para superfícies. Então, digamos que esse é o curso tradicional de geometria diferencial. E na segunda parte do curso, da forma como eu fiz anteriormente, eu falei de variedades diferenciáveis, da última vez que eu dei esse curso. Mas eu entendo que as emendas foram modificadas, certo? E vocês já viram variedades no curso de análise em variedades. Então, vocês já viram variedades diferenciáveis. Então, nessa segunda parte do curso, a gente vai falar sobre fibrados e conexões. Mas deixa eu só comentar aqui, aqui eu vou assumir que vocês sabem que são variedades diferenciáveis. E a gente vai terminar essa segunda parte com generalizações do teorema de Gauss-Banet. Vamos colocar aqui o teorema de Gauss-Banet generalizado. Então, a primeira parte do curso é essencialmente sobre objetos que têm dimensão 1 e 2. Mas na segunda parte, a gente vai ver objetos que têm dimensão alta e vamos tentar estender o famoso teorema de Gauss-Banet para superfícies com dimensão maior que 2. Certo? Essa é mais ou menos a ideia do curso. Bom, ainda não tive tempo de definir a monitoria, mas eu prometo a vocês que até a semana que vem eu digo quem vai ser o monitor e como é que vai funcionar isso. Bom, então a gente vai começar aqui com a parte de curvas e superfícies e que a referência clássica é o livro do professor Manfredo de geometria diferencial. Você tem versões em português e em inglês também para quem quiser. Certo? Alguma pergunta sobre sobre a estrutura do curso? Senão a gente começa começa aqui então com a primeira parte. Então, a ideia é que eu vou fazer uma passagem bem rápida sobre sobre o conceito de curva e o que é curvatura de uma curva. Quer dizer, a ideia do curso é que a gente vai começar de maneira bem básica aprendendo o que é a noção mais simples de curvatura possível que é a curvatura de uma curva plana e vamos terminar com algo que é razoavelmente abstrato. Então, dá para aprender um monte de coisa aqui nesse curso de geometria diferencial. Então, a gente vai começar com curvas. Uma motivação é que você gostaria de entender o que caracteriza uma curva plana. Você tem... Imagine que eu comece com tem uma curva plana assim aí eu dou um... eu rodo ela está certo? Quer dizer, eu aplico aqui um movimento rígido o que é um movimento rígido? O movimento rígido é uma isometria do plano R2 quer dizer, uma transformação do tipo chamada de M que faz... Você primeiro aplica uma transformação ortogonal depois você translada isso aqui é uma transformação linear ortogonal quer dizer, uma isometria linear e depois seguida de uma translação então você imagina que qualquer definição de curvatura razoável tem que ser tem que dar o mesmo resultado em pontos correspondentes quer dizer, que a curvatura tem que ser um invariante por movimentos rígidos ou seja, a curvatura tem que ser um invariante geométrico da curva então a ideia que a gente gostaria de o objetivo que a gente gostaria de fazer na aula de hoje é caracterizar quais são os invariantes geométricos das curvas no plano e no espaço ou seja o que eu tenho que dar para vocês que seja suficiente para dizer que por exemplo que essa curva é a mesma que essa mas modificada por uma por uma rotação no caso no caso de de curvas planas a resposta é a curvatura ou seja se você me dá a curvatura eu caracterizo a curva módulo como eu acabei de comentar a ação de movimentos movimentos rígidos então deixa eu dizer qual é o o teorema e depois a gente vai começar com algumas definições a gente gostaria de provar um teorema assim que é chamado teorema fundamental das curvas planas aqui eu estou invertendo a ordem então eu estou escrevendo primeiro o teorema depois eu vou dar as definições mas só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer então a ideia é a seguinte você dá uma função internal fundamental das curvas planas então seja k k zero digamos uma função de um intervalo da reta em r uma função diferenciável e aqui a gente adota a convenção do livro do Manfredo que quando ele diz diferenciável ele quer dizer na verdade c infinito seja uma função que tem todas as suas derivadas possíveis na maior parte dos resultados se você for rigoroso o suficiente você vai poder dizer isso aqui vale para c3 isso aqui vale para c4 mas digamos para entender a interpretação geométrica isso não é muito relevante então vamos supor logo que a função tem todas as derivadas possíveis então digamos que você me dá uma função diferenciável então o teorema diz que existe uma curva plana diferenciável aqui novamente diferenciável significa c infinito alfa que vai do mesmo intervalo na reta no R2 que é parametrizada por comprimento de arco ou seja vou escrever assim tal que a norma do vetor velocidade é 1 para todo S no intervalo I e tal que com curvatura k de S igual a k zero de S para todo S no intervalo I certo e mais você diz que se beta é outra curva plana é tal que é uma curva plana com curvatura com a mesma curvatura que eu vou indicar o beta só para dizer que vem da curva beta então essa curva plana tem que ser a curva alfa após a ação de um movimento rígido então existe um movimento rígido a positivo positivo significa que essa transformação linear ortogonal preserva a orientação uma rotação por exemplo positivo significa que preserva a orientação tal que a curva alfa é o deixa eu dar um nome para isso aqui m tal que alfa de S é igual a m de beta de S vamos fazer o contrário aqui então ainda não ainda não dei as definições mas eu quero que vocês entendam a partir da estrutura do teorema que isso significa encontrar os invariantes geométricos no caso a resposta é o único invariante geométrico que assim o único invariante geométrico digamos essencial de uma curva plana é a sua curvatura se você dá a curvatura você tem uma curva e ela fica caracterizada modulação de uma uma isometria que preserva preserva orientação é certo alguma dúvida sobre então como eu falei a gente vai começar falando de curvas planas isso é quer dizer o que eu vou fazer aqui é razoavelmente simples mas é fundamental porque você mais tarde define a curvatura de superfícies usando a curvatura de curvas planas e posteriormente quando você vai para a dimensão mais alta você define a curvatura usando a curvatura de superfícies então você começa com o objeto mais simples possível que é uma curva plana bom, então uma curva plana vai ser uma aplicação de um intervalo da reta no R2 que é diferenciável certo significa ser ser infinito coisa assim no plano alfa de T e aí a ideia é que a curvatura intuitivamente ela tem que medir a taxa quer dizer a velocidade com que o objeto se dobra quer dizer a taxa de variação digamos da reta tangente aqui no caso de uma curva plana então você só tem reta tangente quando o vetor velocidade é diferente de zero então você diz que dizemos que alfa é regular se o vetor alfa linha de T é diferente de zero para todo T no intervalo e significa dizer que em cada ponto da curva eu tenho uma reta tangente bem definida a reta tangente fica só definida quando esse vetor é diferente de zero pode fazer um exemplo assim por exemplo alfa de T igual a T3 T2 isso é uma curva cujo traço é uma coisa assim e essa curva ela deixa de ser regular aqui nesse ponto porque nesse ponto o vetor velocidade é zero então a curva aqui não é regular então a gente não quer tratar dessas curvas então a gente vai considerar uma curva regular quer dizer uma curva que tem um vetor velocidade em cada ponto só uma terminologia em geral você diz que o traço de uma curva alfa é a imagem dela certo então são duas coisas distintas falar da imagem da curva e falar da parametrização em si mas a a ideia é que um invariante geométrico que se preze tem que ser independente da parametrização certo ou seja a curvatura não pode depender da maneira com que você parametriza a curva então por causa disso como a gente tem muitas parametrizações possíveis na curva é conveniente fixar a mais natural possível que é aquela que percorre o traço com velocidade constante igual a 1 certo então em geral você diz que você diz que a curva é parametrizada o comprimento de arco isso aqui você já deve ter visto se o alfa linha e aí a gente usa o parâmetro s só para indicar que a gente está trabalhando com curvas que são parametrizadas por comprimento de arco então em geral se você tem uma curva que a princípio não é parametrizada para o comprimento de arco digamos que você tem uma curva qualquer e aí você quer digamos que ela seja regular tem uma curva beta aqui que é regular então se você fixa um t0 um parâmetro t0 aqui na curva dado qualquer outro parâmetro t você pode medir o comprimento comprimento do trecho da curva entre o t0 e o t integrando a norma do vetor velocidade quer dizer isso dá uma função comprimento alfa linha de u du certo então essa essa aqui é a função comprimento e aí você observa que a derivada dessa função s linha de t é exatamente a norma do alfa linha de t que eu estou supondo aqui é beta estou supondo que é diferente de zero então isso aqui é positivo para todo t ou seja essa função s vai mandar o intervalo i na reta num certo intervalo j de maneira a isso aqui que é uma abjeção crescente digamos tá certo então você pode parametrizar agora ao invés de olhar para o intervalo isso você parametriza pelo intervalo j usando esse s e aí a curva fica parametrizada por comprimento de arco ou seja você define você define uma nova parametrização digamos alfa de s como sendo beta de t de s onde aqui eu estou pensando que o t é a inversa dessa dessa s aqui tá certo agora o parâmetro é exatamente o parâmetro do comprimento isso faz com que a curva fique parametrizada por comprimento de arco tá certo ok quer dizer isso aqui você usa você deriva aqui usa essa fórmula verifica imediatamente que isso aqui vai ter velocidade 1 então o ponto é que qualquer curva regular pode ser reparametrizada de tal maneira a ficar parametrizada por comprimento de arco e vai ter o mesmo traço então essa é a parametrização mais conveniente possível que a gente vai usar para definir para definir curvatura então a definição é muito simples o que é a curvatura de uma curva plana bom eu já falei aqui que a curvatura deve medir a taxa de variação dessa reta tangente e agora como você parametrizou o comprimento de arco esse vetor vai ter norma 1 então ele realmente está bem definido então o que você faz agora é ver quem que é a derivada desse vetor tá certo então deixa eu introduzir aqui uma uma anotação então digamos que a gente tem uma curva alfa que está parametrizada por comprimento de arco tá certo então eu vou chamar de o vetor tangente aqui é só uma anotação vou chamar de T de S isso aqui é um vetor exatamente o vetor alfa linha de S você tem a curva alfa aqui esse vetor T é o vetor unitário que pertence a reta a reta tangente então a gente sabe que esse vetor T ele é unitário isso aqui é um truque que aparece muitas vezes então você pode derivar isso daqui você vai concluir então que a derivada da tangente é perpendicular a derivada da tangente é sempre perpendicular ao T então o que você pode fazer aqui já que o R2 tem uma orientação bem definida você pode escolher o único vetor unitário N de S que faz esse vai ser o vetor normal N de S é aquele único vetor unitário ortogonal ao N ao T desculpe e que faz com que a base T N seja uma base positiva você tem dois vetores normais possíveis mas você escolhe aquele que faz com que a base TN seja positiva ou seja você roda 90 graus no sentido anti-horário certo esse é o vetor normal portanto como a gente acabou de ver que a derivada do vetor tangente é um vetor normal é perpendicular à própria tangente ela tem que ser um múltiplo do N então a ideia é que o T' de S tem que ser paralelo ao N então ele vai ser um múltiplo do N e esse múltiplo é a curvatura certo então definição curvatura de alfa aqui eu vou enfatizar mais uma vez eu estou escolhendo a parametrização por comprimento de arco é a função K de S que é definida pelo vou escrever assim produto escalado vetor aceleração pelo vetor normal reparem que a derivada da tangente nada mais é do que a aceleração já que o vetor velocidade é unitário então essa é a definição você pode escrever isso aqui também da seguinte maneira algumas vezes é conveniente introduzir essa noção de vetor curvatura em alguns lugares vocês vão encontrar uma referência a isso que é simplesmente esse vetor aqui é o vetor aceleração ou KVN muito bem uma outra maneira de ver a curvatura é você escrever deixa eu só fazer essa observação aqui talvez seja mais intuitivo se você escreve o vetor velocidade alfa linha de S como ele é um vetor unitário isso aqui é a tangente eu posso escrever da seguinte forma pelo menos localmente como cosseno de um ângulo de fato eu posso escrever isso sempre cosseno de um ângulo seno de um ângulo onde esse ângulo aqui é o ângulo que a tangente faz digamos com horizontal e aí você olha se você segue as definições você vai ver que o alfa duas linhas de S vai ser bom a teta linha de S menos seno de teta cosseno de teta portanto a curvatura que é definida como produto escalado alfa duas linhas por N nada mais é do que bom esse vetor aqui é exatamente o N que é o vetor que é perpendicular a esse e faz a base ser positiva então você vê que a curvatura nada mais é do que a taxa de variação do ângulo que a reta tangente faz com horizontal certo você pode interpretar esse número geometricamente dessa forma então isso que é a curvatura de uma de uma curva plana certo vou deixar aqui o teorema você sempre tem que estar preocupado com o que que acontece se você por exemplo anda a curva no sentido oposto essa é uma segunda observação observem que essa curvatura aqui ela tem um sinal por exemplo nessa parte aqui da minha curva a curvatura é positiva porque o ângulo está aumentando o ângulo da minha tangente mas ela poderia dobrar de novo aqui e aqui a curvatura seria negativa porque o ângulo passaria a diminuir região de curvatura negativa aqui curvatura positiva aqui então a curvatura de uma curva plana tem um sinal isso é um ponto importante porque uma curva no espaço não vai ter essa propriedade então o que acontece se você pegar a curva e andar no sentido contrário ou seja definir a curva beta de S como sendo alfa de menos S então o efeito que isso faz é você anda a curva alfa no sentido contrário certo então você segue fácil aqui das definições que o vetor beta linha de S vai ser ela ainda vai ser parametrizada para o comprimento de arco então se você derivar mais uma vez vai ter esse resultado aqui ou seja o vetor aceleração não muda eu pergunto a vocês o que acontece então com a com a curvatura de beta estou pegando a minha curva alfa e estou agora andando ela no sentido digamos oposto é a mesma curva só que estou mudando a orientação essa beta aqui é alfa com orientação oposta o vetor aceleração não muda mas reparem que na minha escolha do vetor normal eu tinha feito a convenção de que o normal é aquele que faz a base ser positiva e como a tangente mudou a tangente mudou por um sinal o normal vai mudar também se antigamente você tinha a tangente de alfa e você tem a normal do alfa a tangente do beta é menos a tangente de alfa então o normal do beta vai ser menos a normal de alfa então o normal muda portanto a curvatura muda de sinal certo então trocar a orientação da curva tem o efeito de mudar o sinal da curvatura mas como eu comentei o vetor aceleração não muda portanto essa definição aqui de vetor curvatura é independente da orientação certo então o vetor curvatura não muda certo o vetor curvatura não depende da orientação mas a curvatura sim ela muda de sinal então numa curva que faz isso aqui nessa parte aqui o vetor curvatura aponta para cá e aqui ele vai apontar para cá e se você troca a orientação ele fica igual alguma pergunta até aí? então a gente agora já pode provar o teorema uma pergunta então a gente já sabe o que é a curvatura de uma curva plana diferenciável parametrizada comprimento de arco o que a gente tem que mostrar agora é que qualquer função é a curvatura de alguma curva então a ideia é fazer o seguinte a ideia é introduzir o chamado diedro de frenê que consiste em olhar exatamente o principal de vetores que é o vetor tangente e o vetor normal então esse é o diedro de frenê de qualquer curva parametrizada para o comprimento de arco por exemplo e aí a gente já viu que o vetor a derivada do tangente é a curvatura vezes o normal essa foi a definição de curvatura a ideia agora é olhar qual é a derivada da normal e aí o que você faz é o seguinte você observa que a normal ela sempre tem comprimento 1 certo portanto se você deriva você vê que ela é perpendicular à normal ou seja ela é paralela à tangente certo mas aí você observa que o n é sempre perpendicular à tangente portanto se você deriva você tem que a derivada do n vezes a tangente é igual a menos a derivada da tangente vezes o n certo e agora você usa que isso aqui é k vezes a normal portanto isso aqui é menos k ou seja a conclusão é que o n' tem que ser menos k vezes o t está claro aqui só tem essa possibilidade que você sabe que ele é tangente e o produto interno pela tangente é menos curvatura k então essas são as equações de frener e o ponto aqui é que se vocês olharem direito para o que eu acabei de escrever vocês vão ver que isso aqui é um exemplo de uma equação diferencial ordinária a linear de primeira ordem certo e esse é que a gente vai explorar então deixa eu só escrever o que a gente vai fazer bom vocês ou já fizeram curso de EDO ou devem estar fazendo agora os que não viram cobrem do professor provar o teorema de existência e unicidade de EDO e em particular no caso de equações lineares que o teorema diz o seguinte deixa eu escrever aqui vou só escrever o teorema isso aqui é um teorema de existência e unicidade vou escrever no caso particular em que a EDO é linear depois eu explico qual é a diferença o que você faz é o seguinte imagina que você dá uma uma função seja A uma função de um intervalo na reta no conjunto das transformações lineares do RN certo bom aqui deixa eu denunciar da forma como vai ser aplicado ali você pode trocar as dimensões aqui também não tem nenhum problema diferenciável esse aqui é o conjunto das transformações lineares de fato aqui não precisa ser a mesma dimensão se eu quiser ser mais geral bota uma coisa assim vou colocar assim mesmo e aí você olha e aí você dá uma condição inicial você escolhe um T0 no intervalo i então você escolhe um X0 no RN e um T0 no intervalo i e aí você diz então que existe uma única solução X vai ser diferenciável do seguinte problema o X linha de T vai ser o A de T aplicado a X de T e o X de T0 é igual a X0 certo então essa é a EDO ele é linear porque o A de T é uma transformação linear como ele é de primeira ordem embaixo você dá a condição inicial do X e você vai ter uma única solução do problema certo e a diferença aqui é que você poderia anunciar a mesma coisa para uma EDO geral digamos não linear mas você teria uma solução só para um intervalo pequenininho em torno do T0 o teorema local quando a equação é linear você tem essa vantagem de que a solução está definida no intervalo todo onde estava definida a isso é importante para o teorema então usando esse teorema como é que a gente faz agora você pensa demonstração do teorema daquele teorema ali você observa o seguinte que se eu olhar para X de T quer dizer qual é a ideia né a ideia é que se eu definir o X de T como sendo ou X de S se você quiser o T de S N de S cada vetor desse aqui é um vetor do plano então posso interpretar isso aqui como um vetor do R4 tá certo então a ideia é que se eu conseguir encontrar a curva né então o diédrio de frenê dessa curva quer dizer é aquela curva que tem K0 como curvatura então isso daqui vai ser deve ser solução da EDO linear que é a EDO T' como é que eu escrevo isso o X de S vai ser o K0 de S posso escrever assim né então a derivada do T deveria ser a curvatura vezes o N e a derivada do N deveria ser menos a curvatura vezes o T isso aqui eu posso ver como uma transformação linear aplicada ao T de S e N de S que é o X de S certo isso aqui é uma transformação linear né ok então essa é digamos a definição do A de S se você quiser isso aqui é a definição de A de S é aquela transformação linear que pega um vetor troca assim muda o sinal aqui e multiplica pelo K0 de S isso vai ser uma transformação de R4 em R4 e aí você diz que bom pelo teorema das EDOs pelo teorema de EDO a gente sabe que isso tem solução que existe uma solução X de S que eu vou chamar de T de S e N de S né do problema vou escrever mais explicitamente aqui T' de S é K0 de S e N de S e o N' de S é menos K0 de S T de S então existe uma única solução desse problema com uma condição inicial eu sempre tenho que dar uma condição inicial né então eu escolho algum S0 no intervalo e aí eu dou a condição inicial que eu quiser por exemplo a solução é o diedro de Frenet então isso aqui tem que ser uma base ortonormal por exemplo eu posso pegar o vetor E1 E2 certo como condição inicial então sempre dada a função curvatura de S eu consigo encontrar um par de vetores né que satisfazem a CDO e eu pergunto a vocês o que é que eu preciso mostrar agora como é que eu encontro a curva bom você pode fazer sei que você encontrou o diedro né então depois você diz que definimos a curva alfa ela tem que ser uma curva tal que alfa linha igual a T então eu já encontrei o T definimos alfa de S como sendo por exemplo a integral de S0 a S de T de U de U isso aqui é um vetor do R2 ela vai satisfazer então que o alfa linha de S é o T de S e que o alfa de S0 é igual a origem certo então eu encontrei uma curva alfa que passa aqui pela origem que tem vetor velocidade é 1 o normal dela é o E2 e vetor velocidade é sempre o T e aí o que eu preciso provar isso tem um ponto sutil aqui que aparentemente você poderia pensar que a prova já acabou a gente já encontrou a curva mas na hora de mostrar que na hora de mostrar que a curvatura é o K0 de S a gente vai ter que checar que ela está parametrizada por comprimento de arco ou seja não segue obviamente que a solução que a gente encontrou é uma base ortonormal por enquanto ela é só uma solução dessa D.O então precisamos mostrar que precisamos mostrar que a base T de S e N de S é uma base ortonormal positiva para todo S certo e aí o truque aqui você pode fazer truques mais específicos mas vamos usar argumentos gerais que são os argumentos que aparecem em outras situações o truque aqui é observar que o que eu quero mostrar é que T interno T é um T interno N é zero e N interno N é um certo quero mostrar que isso vale e por enquanto eu só sei que o T e o N obedecem alguma equação diferencial ordinária então o truque agora é observar que essas três quantidades aqui também vão obedecer uma equação diferencial ordinária e aí você vai usar o teorema de unicidade porque você vai observar que a função que o vetor 1,0,1 também é uma solução se você olha para se observamos que se eu pego essa quantidade aqui e derivo eu vou ter duas vezes o T' vírgula T só que o T' é o K' N é o K0 N então isso me dá duas vezes como é duas vezes K0 T' N não é isso? de S depois eu derivo o T vírgula N aí tenho que a derivada do T é o K0 N e a derivada do N é o menos K0 T e finalmente eu derivo o N vírgula N e fico com duas vezes menos duas vezes K0 T vírgula N então se eu olho agora para o vetor cujas entradas são T, T T, N e N isso aqui está me dizendo que ele obedece uma equação diferencial ordinária linear novamente certo então o ponto agora é que então vale isso daqui isso aqui é novamente uma EDO de primeira ordem certo mas observem que se eu colocar T, T igual a 1 T, N igual a 0 e N igual a 1 isso aqui também vai ser solução porque por exemplo a derivada aqui dá sempre 0 porque são constantes T, N é 0 está ok aqui 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 o N, N e o TT vão ser 1 então fica K0 menos K0 que dá 0 e aqui a mesma coisa aqui certo então o ponto é que estou pensando no seguinte vetor lambda lambda de S que é o vetor T T de S T N de S N N de S então está me dizendo que o lambda linha de S é uma certa transformação linear aplicada ao lambda ao lambda de S mais lambda barra de S que é a função o vetor 1, 0, 1 certo também é a solução e aí como você tem que o lambda barra de S 0 é igual ao lambda de S 0 que a gente escolheu na hora que eu resolvi o meu sistema eu escolhi o triedro no tempo S 0 como sendo o canônico é 1 e 2 então isso aqui é ortonormal então as duas coincidem em um ponto então temos que elas tem que coincidir então isso prova que a base é ortonormal isso prova certo que T N é ortonormal e segue que é positiva por continuidade porque determinante só pode ser 1 ou menos 1 mas como ela era positiva inicialmente estou pensando no intervalo conexo por conexidade segue que ela é positiva também certo porque era positiva em S 0 então agora sim acabou porque eu já sei que isso aqui é uma base ortonormal portanto a minha curva alfa vai ter alfa linha igual a T ou seja ela é parametrizada para o comprimento de arco e vai satisfazer então que o alfa duas linhas é o T linha é o K vezes N e aí esse vetor vai ser exatamente o vetor normal portanto o K0 é exatamente a curvatura certo essa é a prova e aí a parte de 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 unicidade é simples porque vou deixar como exercício mas a parte a parte de unicidade é que como é que você faz você tem uma outra curva beta vou só indicar aqui você tem uma outra curva beta que tem a mesma curvatura que a alfa a alfa eu encontrei de tal maneira que aqui ela passa pela origem esse ponto aqui o vetor velocidade é o E1 e o normal é o E2 certo e aqui tem uma outra beta qualquer que eu não sei por onde está passada mas sei que ela tem a mesma curvatura em pontos correspondentes aí o que você faz é você pega aquele movimento rígido que faz com que a beta tenha a mesma condição inicial que alfa ou seja, vai existir que não é é o inverso daquele M ali né um movimento rígido P positivo quer dizer o P é o uma coisa assim né P de X é o R de X mais B tal que o P manda o beta de S0 na origem e a transformação linear vai mandar o T de beta em S0 não é 1 e o N beta de S0 não é 2 né tá certo então você vai ficar com uma nova curva que vai ter essas mesmas condições iniciais então o diédrio de frenê dela vai satisfazer a mesma EDO com as mesmas condições iniciais então os diédrios vão ter que ser iguais e daí você tira que as curvas tem que ser iguais é só fazer isso e usar unicidade e a DOS novamente ok então a curvatura determina uma curva plana portanto ela é o invariante geométrico de uma curva tá bem agora a gente vai fazer a mesma coisa no espaço só que de maneira mais rápida porque a gente já está agora a gente já viu o caso mais simples o objetivo agora é fazer o caso de curvatura de curvas no espaço alguma pergunta sobre isso aqui tudo muito simples ok então vamos para o espaço agora curvas no espaço quando eu digo espaço é o R3 então você considera agora uma curva parametrizada no R3 aí você tem as mesmas definições do que que significa uma curva ser regular o que que significa ela ser parametrizada para o comprimento de arco porque agora ela pode sair do plano então eu posso supor que ela está parametrizada por comprimento de arco portanto ela tem uma reta tangente e aí eu posso definir novamente o vetor tangente t de s como sendo o alfa linha de s e a ideia então é que a curvatura vai ser a aceleração então eu posso novamente definir o que é o vetor curvatura assim como a gente fez no caso de curvas planas o vetor curvatura é o vetor aceleração só quando a curva está parametrizada por comprimento de arco não confundam isso por uma parametrização qualquer aceleração não é não precisa ser curvatura então esse é o vetor curvatura só que agora eu estou no espaço então eu não tenho como dado um vetor unitário eu não tenho como associar um outro perpendicular de maneira natural porque o a curvatura agora vai estar variando num plano ou seja da mesma maneira que a gente fez no caso de curvas planas como o alfa linha alfa linha é igual a 1 a aceleração é perpendicular à tangente só que isso me diz que ela está num plano e eu não tenho o vetor canônico aqui nesse plano então por isso você faz a seguinte definição se você não pode especificar a direção você também não pode especificar o sinal então essa é a diferença entre a curvatura de curvas no espaço e a curvatura de um plano porque a curvatura no espaço não tem sinal ou seja você define é sempre não negativa você define a curvatura de uma curva no espaço parametrizada por comprimento de arco é a função a única coisa que você pode fazer é pegar a norma portanto isso aqui é sempre não negativo não dá para atribuir o sinal certo? se a curva for plana isso vai coincidir com a noção de curvatura para curvas planas módulo sinal ok então eu tenho eu tenho a minha curvatura digamos que essa aqui é a minha curvatura kds e eu pergunto a vocês agora quero escrever agora o teorema fundamental das curvas no espaço poderia pensar que novamente a curvatura vai ser suficiente mas a resposta é não por que por que não é? bom, porque a gente já viu que dado uma curvatura vai ter uma curva plana que tem aquela curvatura que tem aquela função como curvatura portanto a curvatura não é suficiente para caracterizar uma curva no espaço porque tem curvas no espaço que não são planas então você precisa de mais um invariante a curvatura aqui não vai ser suficiente então o que você faz é você continua primeiro eu preciso de uma direção então eu preciso que esse vetor seja diferente de zero certo? então se o definição de vetor normal tem que ser feita assim você diz que o n de s é a aceleração dividida pela norma aí só faz sentido se esse número for positivo ou seja, só se a função curvatura for positivo certo? então você consegue definir uma normal aqui aí uma vez que você tem o t e tem o n você pode escolher aqui eu me confundo com a orientação acho que é assim uma vez que tem o t e o n você pode fazer o produto vetorial e obter um terceiro vetor b de s aqui que é o chamado vetor binormal b de s é o t vetorial n isso aqui é a minha anotação acho que é do Manfredo também para produto vetorial em R3 certo? então isso faz com que quando a curvatura é positiva eu posso falar na normal portanto eu posso falar na binormal na conclusão em que eu chego então no chamado triedro de Frenet que é o conjunto t de s n de s b de s isso aqui é sempre uma base ortonormal e positiva isso é uma propriedade do produto vetorial o tn o t vetorial n é sempre uma base positiva do R3 tá bem? então quando a curvatura é diferente de zero eu posso associar a curva um triedro tá certo? e aí a ideia é que a curvatura ela era definida estudando a taxa de variação da tangente mas agora eu posso pensar no plano formado pela tangente pela normal esse é chamado plano osculador acho que é assim é o plano gerado por tn tá certo? então a taxa de variação desse plano ela mede o quanto que a curva está deixando de ser plano ela está saindo do plano só que estudar a taxa de variação desse plano é a mesma coisa que estudar a taxa de variação do único vetor unitário que é perpendicular ao plano módulo sinal claro que é o binormal certo? então está faltando um invariante geométrico e esse invariante geométrico vem da derivada do binormal que mede a taxa de variação do plano osculador então vamos fazer isso aqui se você se você calcular a derivada do binormal você tem que o binormal é t vetorial n então isso implica que o b' é t' vetorial n mais t vetorial n' só que o t' era k vezes n segue dessa fórmula aqui t' k vezes n e o n vetorial n é zero então esse termo aqui vai desaparecer vai sobrar só esse vetor aqui o t vetorial n' e aí eu pergunto o que é que eu posso falar sobre esse vetor eu ainda não sei qual é a derivada do n' mas eu mesmo sem saber o que é que eu posso falar sobre esse vetor bom lembrando daquela observação de que como o n n' é 1 o n' é sempre ortogonal ao n certo portanto eu não sei ainda quem é o n' mas sei que ele tem que ser uma combinação linear do t e do b certo então se eu sei que ele é uma combinação linear do t e do b mas o t vetorial t dá zero eu vou saber então que isso aqui é paralelo ao t vetorial b certo que por sua vez é paralelo ao n então a conclusão é que a derivada do binormal que mede novamente essa derivada essa taxa de variação do plano osculador ela é paralela ao vetor normal então a gente faz a seguinte definição que é a torção né o que é esse cedilho é essa acho que esse cedilho a torção então da curva é definida por deixa eu dar um nome pra ela aqui tal de s tal de alfa é a função definida por você olha acabei de derivar aqui a derivada do binormal é um múltiplo da normal então esse múltiplo é a torção certo ou seja a torção nada mais é do que o produto escalado b' pelo n ok se a curva ela é plana se ela está contida num plano né então o t e o n vão estar sempre contidos no plano portanto o binormal é constante é o vetor perpendicular ao plano então por uma curva plana a torção é zero a torção mede exatamente isso o quanto o quanto que a curva deixa de ser plana né então essa é a torção portanto a gente agora tem que corrigir o teorema fundamental as curvas no espaço e a correção vai ser seja K0 sejam K0 e Tau funções diferenciáveis com K0 estreitamente positivo certo que é para poder fazer a teoria aqui então existe uma curva alfa do intervalo no R3 parametrizada comprimento de arco concuvatura dada por K0 vamos economizar aqui concuvatura dada por K0 e torção vou colocar aqui um Tau colocar aqui um Tau 0 torção dada por Tau 0 a torção pode mudar de sinal e se beta é uma outra curva uma curva com a mesma curvatura e a mesma torção com curvatura e torção com a mesma curvatura e mesma torção então existe um movimento rígido positivo M a única diferença é que ele agora é um movimento do R3 que manda uma curva na outra certo então esse é o teorema fundamental porque o que ele diz é que se você dá duas curvas diferentes e você quer determinar se uma é a outra rodada depois de aplicado um movimento rígido o que você tem que olhar é para esses dois invariantes aqui a curvatura e a torção certo ok apaguei aqui bom enfim bom então agora eu vou só indicar como é que prova isso porque os os passos são exatamente os mesmos que a gente fez para curvas planas o que a gente precisa fazer é derivar as equações do triadro de Frenet para provar o teorema vamos antes estudar o triadro de Frenet que é essa base aqui formada pela tangente o normal e o binormal e aí a gente sabe então que a tangente tem como derivada K vezes a normal e a gente sabe também que a derivada do binormal é a torção vezes a normal por definição então está faltando determinar quem é a derivada da normal é isso então o que você faz é o seguinte você escreve a normal como produto vetorial de T e B como é que é Bt eu acho está certo isso ou estou me confundindo tem que ter o sinal certo acho que está certo então o N' vai ser B' T mais B vetorial T' só que o B' é o torção vezes N e o T' é a curvatura vezes N mas esse vetor aqui é o menos B e esse vetor aqui é que vetor é esse? menos T isso então a gente fica com essa equação aqui menos KT menos Tau B então essas são as equações ou fórmulas de Frenet novamente como vocês podem ver isso aqui é uma EDO linear de primeira ordem em T N e B certo e aí a demonstração é a demonstração do teorema vai ser o teorema fundamental é análoga ao caso de curvas planas a ideia é se eu coloco a função K0 aqui e a função Tau0 aqui eu posso interpretar isso como uma EDO linear de primeira ordem então eu resolvo o EDO para o triedro eu encontro o triedro T de S N de S B de S tal que em S0 ele vai vale digamos os vetores canônicos aí encontrei o meu triedro aí eu provo que ele é uma base ortonormal e positiva novamente observando que esses vetores T T T N T B por aí vai satisfazem uma EDO então provo que a base fica ortonormal e positiva e aí depois eu resolvo o alfa colocando essa fórmula aqui eu provo que alfa tem todas as propriedades desejadas certo mesma coisa que o caso de curvas planas muito bem então ficou alguma dúvida sobre isso acho que não muito bem então isso é o que eu queria falar sobre sobre curvas esses teoremas fundamentais mais tarde no curso a gente vai ver um teorema fundamental de superfícies que não é tão simples de de analisar mas ele vai ter essa estrutura você dá esse e esse objetos então existe uma superfície que realiza aqueles objetos e essa superfície é única módulo movimentos rígidos bom então agora a gente passa a falar de superfícies o próximo passo eu só vou lembrar aqui a definição de superfície regular como eu falei eu vou eu vou assumir que vocês estão acostumados a a a esse assunto aqui mas só vou lembrar a definição você disse que para fixar um pouco da notação então você disse que um conjunto S contido em R3 é uma superfície vou usar aqui a notação do Manfredo uma superfície regular se para todo ponto P de S existe uma vizinhança de P e uma aplicação X que vai de um aberto do R2 em V em V interseção S sua vez está contido no R3 tal que primeiro X é diferenciável segundo X é um homomorfismo e terceiro no caso o homomorfismo do aberto U no conjunto V interseção S homomorfismo de U em V interseção S e por último que a derivada de X em qualquer ponto Q do aberto U isso aqui é uma transformação linear do R2 no R3 essa transformação tem que ser injetiva para todo Q em U então a ideia é que esse conjunto S contido no R3 admite em torno de cada um de seus pontos um sistema de coordenadas quer dizer vai existir uma vizinhança V aqui tal que e uma aplicação X que vem de um aberto U do R2 coisa assim X que vai mandar U na interseção dessa bola com a superfície S e essa aplicação X vai ter essas propriedades aqui aqui a gente a gente vai usar no curso as letras U e V para denotar os dois eixos tá certo a X é o que se chama de parametrização e uma das coisas que se se provam vocês viram no curso análise em variedades ou análise na RN é que se você muda de coordenadas você muda através de um difemorfismo ou seja propriedade fundamental aqui que se você tem um outro sistema de coordenadas X barra vai mandar talvez uma outra vizinhança aqui do ponto P então as vizinhanças tem uma interseção aqui que corresponde talvez a um pedaço aqui do barra a um pedaço aqui do U e aí se você tem que X e X barra satisfazem todas essas propriedades então a aplicação que faz X X barra menos 1 que agora vai de um aberto no R2 no aberto no R2 é um difemorfismo é diferenciável e tem inversa diferenciável de fato é essa a ideia que vocês usam para definir variedades diferenciáveis usando as mudanças de de Cartes então dada uma uma parametrização você tem você tem a noção de vetores coordenados que consiste em fazer o seguinte dada uma parametrização aqui X na superfície você pode olhar para fixado um ponto Q aqui e olhando para a imagem P dele você pode olhar o que a derivada de X faz com os vetores canônicos vetor canônico é 1 e é 2 ela vai mandar em dois vetores aqui primeiro vou chamar de AXU e segundo vou chamar de XV então esses são os vetores coordenados o XU é a derivada de X aplicada ao vetor 1,0 que é o E1 e eu uso essa notação porque isso nada mais é do que a derivada parcial de X com relação à variável U por isso que eu economizo e escrevo XU e o XV é a imagem da derivada do 0,1 que é a derivada parcial de X com respeito a V então esses são os vetores coordenados que dependem da parametrização se eu mudo a parametrização esses vetores mudam mas o plano gerado por eles é o mesmo esse é o chamado plano tangente da superfície do ponto P é o plano gerado por esses dois vetores certo isso tem uma interpretação geométrica você disse tem um conceito de vetor tangente você disse que o V pertence ao TP de S depois você prova que é a mesma coisa você disse que o V é um vetor tangente a superfície do ponto P se existe alguma curva alfa digamos definida de menos y a y que está toda contida na superfície diferenciável que passa pelo ponto P no tempo zero com velocidade V então está aqui a superfície aqui a curva alfa ela passa pelo ponto P com velocidade V você pode definir o plano tangente de maneira intrínseca como o conjunto de todos os vetores V que são tangentes a alguma curva contida na superfície não fica claro a priori que isso é um espaço vetorial mas depois você mostra que ela é exatamente o espaço vetorial gerado por esses dois vetores o xu e o xv portanto é de fato um espaço vetorial tá certo? então isso é tudo eu só lembrando aqui a notação para vocês e agora a pergunta é que a diferença com o que vocês fizeram em variedades ou talvez até fizeram um pouco não sei vocês viram alguma coisa de curvatura em análise em variedades não a ideia agora é que por enquanto a gente está no mundo da topologia digamos que eu tenha fixado uma parametrização ou melhor vou colocar a superfície s aqui então posso pensar nessa superfície contida no R3 como um objeto puramente topológico e aí você vai falar de homilmorfismos difemorfismos e coisas assim ou eu posso fazer geometria quer dizer quando você faz geometria você está interessado em coisas mais precisas ou seja você está interessado em fazer em fazer medições em medir distâncias por exemplo uma coisa que você pode fazer de imediato dado uma superfície é medir o comprimento de uma curva contida na superfície bom, isso é meio trivial porque toda curva contida na superfície também está contida no espaço certo? mas o o ponto de vista que é interessante o ponto de vista que é importante aqui que a gente vai pensar então a gente vai tentar determinar qual é o objeto sobre S que me permite definir o comprimento de curvas certo? e a ideia é que para definir o comprimento de uma curva você vai querer integrar a norma do vetor velocidade da curva mas como ela é uma curva contida na superfície se o alfa de T está sempre em S né? o vetor do T então a gente sabe que o vetor velocidade vai ser tangente a S em alfa de T então para saber o produto interno ou a norma dele eu só preciso olhar para a restrição da norma do R3 a esse espaço aqui e isso leva um nome o que eu estou fazendo aqui é muito simples mas o conceito que é importante que é chamada primeira forma fundamental primeira forma fundamental de S num ponto P é a forma a forma quadrática vou denotar assim IP que vai do espaço tangente de S em R dada por o IP de V simplesmente produto escalar de V por ele mesmo aqui eu estou usando o fato de que esse espaço tangente está naturalmente contido no R3 que vem com uma norma canônica portanto eu posso simplesmente restringir o produto escalar do R3 a esse espaço aqui e isso é que é a primeira forma fundamental às vezes eu vou denotar assim também para enfatizar que ela é uma que ela é uma forma quadrática e essa notação aqui se justifica digamos porque é a notação clássica a notação de como a geometria diferencial começou mas como vocês já viram variedades diferenciáveis eu posso adiantar aqui que uma definição mais geral dado uma variedade diferenciável M diferenciável a definição geral é de que uma métrica riemanniana em M é uma atribuição que pega um ponto P na variedade e manda num produto escalar no espaço tangente da variedade em P onde isso daqui é um produto escalar ou seja ele é positivo definido e bilinear nas duas variáveis certo então quer dizer quando você tem uma variedade diferenciável qualquer se você quer fazer geometria sobre uma variedade diferenciável o que você faz é em cada espaço tangente você escolhe um produto escalar depende de P certo e com esse produto escalar você pode por exemplo definir o que é o comprimento de uma curva o que antes você não podia se você tivesse só a noção de variedade diferenciável então é isso a gente chama de métrica riemanniana aí em geral eu tenho que dizer o que é não pode ser uma escolha aleatória essa escolha tem que ser diferenciável que eu vou explicar em alguns minutos o que é mas o ponto é que o que a gente está vendo aqui nada mais é do que um caso particular de uma métrica riemanniana a gente está explorando o fato de que a superfície S está contida num espaço R3 que já vem com o produto escalar então se você simplesmente restringe o produto escalar a cada plano tangente você tem uma a chamada métrica riemanniana que vem induzida pelo espaço essa primeira forma fundamental também pode ser vista como a métrica riemanniana induzida por R3 certo? e o que significa ser diferenciável para a gente terminar a aula ou em geral a maneira mais simples de definir a diferenciabilidade é usar coordenadas seja dado um sistema de coordenadas X a gente já viu a gente já viu que a cada ponto Q aqui do aberto U a gente tem no ponto imagem esses dois vetores coordenados naturalmente associados à parametrização o XU e o XV então você pode definir as seguintes funções você pode olhar para produto escalar de XU por XU de XU por XV e de XV por XV a ideia sendo que como esses dois vetores formam uma base do plano tangente se você sabe esses três números vocês conseguem calcular o produto escalar de qualquer vetor qualquer vetor desde que você saiba os coeficientes com relação à base então essas três funções aqui são chamadas de coeficientes da primeira forma fundamental na parametrização X e como a X era uma função diferenciável do R2 no R3 segue automaticamente que essas três funções são diferenciáveis segue da definição não é uma imposição são todas diferenciáveis lembra que diferenciável significa ser infinito então estou tomando essa aqui é uma derivada parcial então o E, o F e o G são funções são sempre funções diferenciáveis então no caso geral o que você faz é você imita no caso geral você não tem o espaço você só tem uma variedade diferenciável e em cada espaço tangente um produto escalar não existe espaço ambiente aqui mas você tem por ser uma variedade você tem sistema de coordenadas só que agora eles estão definidos no RN desenho é o mesmo mas a dimensão muda e aí o ponto é que aqui novamente se faz sentido falar nos vetores coordenados que digamos seriam XU1 até o XUN e aí a notação mais conveniente é a de matriz você diz que o G IJ de Q de Q de Q é um ponto em U simplesmente o produto escalar do X UI de Q com X UJ de Q então isso me dá uma matriz o I e o J estão variando de 1 a N isso me dá uma matriz positiva definida porque em cada ponto ela representa um produto escalar e aí você diz então que a métrica Riemanniana é diferenciável se esses coeficientes forem diferenciáveis como funções do ponto Q aqui no no aberto U então você pede que essas funções sejam diferenciáveis em U agora faz sentido tem um aberto do RN e para cada I e J isso aqui é uma função real definida num aberto do RN então isso é que significa digamos ser diferenciado dizer que em cada sistema de coordenadas a matriz de coeficientes é uma matriz diferenciável muito bem mas como eu falei no caso de superfícies no R3 tudo vem de um produto escalar maior e as coisas portanto são são mais simples muito bem então na próxima aula a gente vai ver então o que é a curvatura de uma superfície tá bom beleza